Fala meus bonitos e minhas bonitas, bem-vindo ao canal You and I Games E hoje eu venho trazer aqui um vídeo pra vocês de apresentação de casas O último mapa que a gente apresentou foi do Kerales E aqui hoje nós vamos apresentar o nosso mapa Esta casa foi feita pela querida Alex Dá um oi Alex Oi pessoal, oi Steve Oi Alex E como a casa é dela, ela que vai nos mostrar esta casa É maravilhosa, como vocês podem ver Tá bom, então me segue Pessoal, prestem atenção no detalhe da capa Olha a minha capa, gente, eu tô um show com essa capa Se vocês sabem porque disso, comentem nos comentários É muito lógico, porque eu não sei Eu só instalei aqui o shaders e o shaders e o opt-file Eu não sei o que aconteceu Eu acho que estou com superpoderes agora, daqui a pouco eu testo Só pra ter certeza Então vamos nessa ver esta linda casa Então tá, temos a entrada aqui Bem básica, bem humária Bonita essa luminária, esses detalhes Aqui temos um lugar para o nosso churrasco Que bonita Olha a mesa Bem iluminada, eu me preocupei bastante com a iluminação Para quando ficar a noite Depois a gente vê certinho como que fica a noite Mas eu fiz pensão E Alic, me diga uma coisa, você saiu da gripe? Olha, eu tô menos pior Tá quase lá, tô quase lá, gente Com as láguas lá Tá bom Me apresenta este resto desta casa Temos aqui a entrada, nosso tapetinho roxo aqui Eu não me dou muito bem com cores Então eu não sei se é roxo Pra mim é rosa É, por isso que eu sempre cuido das decorações, né? Olha, como você disse Você cuidou bem da iluminação Sim, pessoal São tipo uns lustres aqui muito grandões Um notebook aqui Um notebook eu sou É, pode ser, pode ser Pode ser um notebook Um computador Um computador porque não tem CPU aqui, né? Olha o detalhe dessa TV, pessoal Muito bacana Nossa TV ali Com uma potência sonora muito grande Ah, você reparou aqui a cadeirinha do papai? Aham Aqui, rapaz Você está em cima dela Então Mas daí o povo não vê É a cadeirinha do papai E prosseguimos Ah, vamos olhar tudo aqui embaixo primeiro Aqui temos uma Um baú Bacana os quadrinhos Não tem nada interessante ali Eu não deixei nada de valor, né? Porque eu sabia que tinha visita, né? Ui, está me chamando lá Aqui, pessoal Aqui eu fiz uma área para as crianças Um playground Porque nós temos duas crianças que moram aqui Olha que bacana Ui Ui Então eles brincam aqui A criança não sou eu, tá bom? É Nesse tapete aqui Porque, sabe, né, pessoal? Cidade grande Tudo É meio perigoso As crianças ficarem lá fora E como não é prédio Esse crime Aqui nós temos a nossa cozinha Hum, deu até água na boca, pessoal Tem um bolo aqui, pessoal Mas nós não vamos comer Eu vou comer, eu vou comer Não dá pra comer Não dá pra comer A Cris chegou aqui também A Cris chegou Ah, pessoal Eu tinha me esquecido disso daqui Vem acabar, Steve Aqui, aqui, aqui Olha ali meu monumento histórico Nossa Bem monumentoide Agora que eu fui notar que é um passarinho Papagaio marara É, eu fui fazendo Mas eu não sei O que É, pra ser algo que voa Mas Da hora Essa decoração Tá jogando muito Booth Battle Então, tá Aí, aqui Onde você estava indo É o nosso cantinho Da leitura Nossa biblioteca Porque as pessoas aqui São muito ocultas Entendeu? Dá pra ver lá fora Muito interessante Eles são bem cultos Temos um lustre aqui Ó, bem legal Ó Ó que bug, pessoal Quando eu mexo aqui Dá uma luz aqui Acho que é bug do shader Acho que é a sombra Tá bonito Você viu meu lustre? Vi Então Então tá Aqui nós temos aqui Ó a capinha Tá, cozinha nós já vimos Gente, minha capinha Não reparem minha capinha Que eu tô um luxo hoje Tá, nós temos aqui 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 nós temos um cantinho Que só tem os sofás Uma vista lá pra fora Que por enquanto Eles só vêm as vacas E a grama, né? Cadê a vaca? No survival elas não aparecem É Vamos exportar essas vaquinhas Lá pro nosso survival Então tá Aqui é o lugar que o pessoal senta Pra conversar E contar piada Aquelas piadas de tia Que só elas riem Tá E aqui nós temos Aqui nós temos Gente, eu não sei Eu fiz isso daqui mesmo Pra ocupar o espaço da casa Mas Eu não sei o que poderia ser isso, né? O coração tá bem bonito, pessoal Se alguém E aqui é um banheiro, né? Isso Aqui é o nosso Olha aqui o nosso detalhe Aqui, ó O Pinóquio O Pinóquio e a Monalisa Então nosso banheiro pra homem E nosso banheiro pra mulher Então nosso banheirinho básico aqui Nosso boxe Olha que bacana, pessoal Muito bonito detalhe Eu não fiz Eu não procurei fazer o chuveiro Que funcionasse mesmo Pra cair água Porque, imagina A hora que fosse mostrar a casa E ligava aqui Cair água E da privada E não dá tudo Pessoal, se vocês quiserem Algum vídeo tutorial Respeito de decorações Peçam Peçam nos comentários Sim, pessoal Podem Pedirem Olhem, sim A gente mostrando rápido Não dá pra ver como Como que é Se vocês quiserem Alguma coisa mais específica Peçam aí Que a gente vai estar Providenciando pra vocês Isso aí Agora vamos subir No Vamos subir nessa escadaria Vamos dar Escada laranja Pra combinar com Os nossos vidros Aqui uma área Pra vista Pra fora De mais vaquinhas Uma vila ali do lado Não, pessoal A vista aqui O forte da vista É a vaca, viu? Então O forte da vista É a vaca Vocês entenderam Agora porque Que tem um espaço Pra Agora eles entenderam Porque tem um espaço Pra as crianças Brincarem dentro de casa Que bonita essa vila, pessoal Com esse shader Fica muito bonito Fica Tudo fica bonito Até minha capinha Fica bonita Aqui nós temos O quarto do casal Bonito Então Mais uma vista Aqui Mais uma vista Pra vila E se a gente sair Que a gente cai Sim Nós caímos Depois nós vemos Muito iluminada Essa casa Ah, aqui Aqui nós temos Uma lareira Lareira de lazer Aqui nós temos Uma lareira Lareira de estar, né? É, isso aqui É ótimo pro inverno Aqui é bom pro inverno Lareira e tal Que bacana, pessoal Os quadrinhos ali em cima Muito bonito E aqui atrás nós temos O quarto das crianças Children's As crianças do homem junto Children's Olha o padrão do Kung Fu Esse já é o Kung Fu Com dedo gigante Sim, ele pratica Ó, a luta Livros, eles são bem estudiosos, hein? Claro que sim São cultos Menino e menina Mais uma vista Pra as vaquinhas As vacas As vacas E ainda só tem vaca Aqui mesmo É, o único animal Que tem aqui é a vaca É, saiu do survival Pra vir pra cá Né? E aonde tem mais? Então, agora Os detalhes maiores mesmo São por fora da casa Por fora A gente vê uma Uma vista Eu já dei uma palhinha ali De um detalhe Com bambus ali O pessoal acabou vendo Mas vamos ver direito Olha ali, ó, pessoal Nós temos É, aqui O canteiro Temos umas vinhas aqui Ah, aqui do lado também Tem umas Vou voar, pessoal Eu fiz um detalhe aqui Com Vinhas Com folhas E vinhas E eu fiz também Com essas pedras luminosas Porque a noite fica Bem legal Aqui também Eu fiz aqui dentro, ó Que legal Pra ficar uma iluminação Bem legal Dá pra jogar a noite já ou não? É, dá Dá pra ser Você já viu Todo em volta dela? Já Em volta já Aqui por trás? Porque, ah, o detalhe aqui Vai ser mais a noite, né? Então, pode Faz a mágica aí Pode fazer a mágica aí Essa mágica, pessoal É só fazer Eu falar Fica a noite Não Opa, viram que ela errou ali, pessoal Não Tá difícil, tá difícil Cadê, gente? Aê Meu Deus Ai, ajuda ela Procentos nobres aqui Ó, pessoal Iluminação bonita a noite, hein? Ah, sim Ah, sim Aqui nós temos Tipo um poste também Aqui Ah, e o que eu achei legal Dessa casa Eu fiz ela Inspirada numa casa real Tá, pessoal? Bacana É Só que A foto da casa real Que Que eu peguei pra fazer Só tinha a fachada da casa E daí o restante Eu não sei até hoje Como que é na casa original Mas eu Eu dei um jeito De fazer ela pra lá E aqui, ó É bem legal Que aqui na frente, ó Debaixo da madeira aqui Do piso É Como se fosse tudo grama, sabe? Tipo lá pra baixo Como se ela Porque a casa mesmo Ela é um nível Acima do nosso terreno Aqui Do nosso chão Do chão mesmo Isso E eu achei isso bem legal Bem Bem moderno E é isso, né, pessoal? Eu acho que é isso Mais um vídeo Explorando o mapa Quiserem tutorial de alguma coisa Da casa A gente pode fazer sim Pode levar algum tempinho Mas a gente faz Caso vocês queiram É Batendo uma meta aí De 50 likes Caso vocês queiram E bater essa meta De 50 likes A gente faz O tutorial da casa Isso Deixem nos comentários Que vocês querem O tutorial Porque talvez Vocês podem dar o like Porque gostaram da casa Mas não pretendem Construir, por exemplo Isso Vai ser meio que proporcional Comentários com Curtidas, né? Isso aí Então, pessoal Chegamos ao fim Desse episódio aqui Dessa casa Demonstrada aqui pra vocês Eu agradeço A visualização de todos Já deixa aquele curtir Já deixa aquele Compartilhamento No Facebook Para os seus amigos E tudo mais, pessoal Agradeço a todos novamente E tchau, galera Tchau, Alex Tchau, Steve Tchau, pessoal Tchau, seus lindos e bonitas Fui